Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Então, de segunda a sexta, nós estamos aqui para responder as perguntas de vocês. Hoje nós vamos tratar de direito previdenciário e eu já já vou dizer para vocês quem vai estar aqui conosco respondendo as perguntas de vocês. As perguntas que, por sinal, podem ser enviadas para os seguintes endereços. Vocês podem mandar para o nosso WhatsApp ou então para o nosso e-mail, qualquer um desses endereços, as perguntas chegam aqui e aqui não fica nenhuma pergunta sem resposta. Tá bom? Então, tá. Eu prometi que eu ia dizer quem é que vai estar aqui conosco, quem estará conosco aqui no programa e eu tenho o prazer muito grande de receber hoje, mais uma vez, a doutora Rogério Bueno. Tudo bem, doutora? Tudo bom, Machado? Tudo bem. Tudo certinho? Tudo certo. Eu tenho muitas perguntas aqui e por isso já vou colocar os meus óculos, não é por nada, não, é que eu não enxergo mesmo. Então, a Maria Lúcia, que é a nossa produtora, já faz umas perguntas aqui bem grandes que é para eu poder responder, para eu poder ler aqui. O José Pedro de Cachoeirinha diz o seguinte, estou contribuindo para a Previdência Social para uma pessoa da família. Ela faz faxina um dia em uma casa e outro dia em outra casa. É isso duas vezes por semana. Ela não tem carteira assinada. Eu pago como contribuinte individual com 11% do salário mínimo nacional, para que se um dia ela precisar, possa obter o benefício junto à Previdência Social. Está certo ou não? Eu não fiz cadastro junto ao INSS, simplesmente fui a uma lotérica, comprei o carnê e preenchi tudo certinho, segundo as orientações do próprio carnê. Está certo ou não? Já faz dez meses que estou pagando. Se não estiver certo, o que eu devo fazer? Pergunta do José Pedro, doutora Rogério. O seu José fez certo, né? Até eu aconselho ele para ficar acompanhando se realmente as contribuições estão entrando no INSS dela. Hoje nós temos o portal do meu INSS, que lá tu consegue acompanhar as tuas contribuições e lá vai dizer se realmente a contribuição está certa, se está recolhida menor ou tem algum problema que tu consiga corrigir antes da aposentadoria. Essa aposentadoria dos 11% só pode ser recolhida sobre um salário mínimo e também se ela não prestar serviço para a pessoa jurídica. Então, nos dados que o seu José deu, estão todos corretos? A pergunta agora é da dona Beatriz, que mora na cidade de Canoas. Eu tenho 66 anos e me aposentei aos 60 anos. Trabalhei em um banco seis meses, seis anos, anterior a 1994, sobre cinco salários mínimos, mas foi computado com um salário mínimo para cálculos. Após 1994, o cálculo foi sobre os meus salários reais, completando 32 anos de contribuição. Devo esperar para pedir a revisão, não ultrapassando os 10 anos de aposentadoria, ou aguardar quando o INSS esgotar os recursos. Corro algum risco se eu entrar agora? Pergunta a dona Beatriz, doutora Rogério. Na verdade, a dona Beatriz vai ter que procurar um advogado da confiança dela para poder fazer o cálculo desses valores, se realmente são cinco anos, né? Se esses cinco anos vai fazer diferença no valor da sua aposentadoria. Porque, às vezes, nem sempre todos os valores vão ter uma recompensa, né? Para poder influenciar no cálculo da aposentadoria. E também aconselho para ela procurar o advogado para dar entrada, porque o INSS entrou com os embargos de declaração, pedindo a modulação dos efeitos, e quem não entrou ainda pode ser que não tenha... Não possa mais entrar com a ação, né? E ela tem direito a entrar com a revisão para a vida toda, doutora? Direito. Ela pode ser que tenha, mas vai depender do cálculo. Por isso que ela precisa procurar um advogado para fazer o cálculo, porque nem todas as pessoas vão ter um aumento da média do salário. Tem pessoas que ficam até abaixo. Tá certo. Então, essa aqui foi a dona Beatriz aqui de Canoas. Agora eu vou fazer a pergunta da dona, de uma pessoa anônima. Tive uma... Tinha uma oclusão ocular no olho direito. Fui diagnosticada com visão monocular. Posso me aposentar? Quais os direitos que tenho? Estou recebendo benefício, pois na última perícia me informaram que eu seria liberada para exercer outra função, pois não posso ser mais motorista profissional. Tenho 51 anos. Trabalho no transporte coletivo. E daí, doutora? Essa pessoa vai ter que verificar quanto tempo ela já está com esse problema de visão monocular, que agora é considerado uma deficiência. Se ele estiver em benefício do INSS há 15 anos, há 15 anos ele pode pedir uma aposentadoria por deficiência, com 60 anos de idade. Ou então, por quê? Uma aposentadoria por invalidez, o INSS, com certeza, no pedido administrativo, ele irá negar. Porque o que... Como ele trabalha numa empresa, a empresa deverá readaptar ele num setor. Ele vai ter que, provavelmente, pedir judicialmente essa aposentadoria por invalidez. Me diga uma coisa, doutora, ele pergunta assim, um anônimo. Qual foi a pergunta mesmo que você fez, Mané Lúcia? Eu acabo esquecendo aqui. Ah, tá. Faz menos tempo que ele trabalha, ele tem apenas 51 anos e faz menos tempo que ele está com o problema. Isso aí não vai impedir? Para a aposentadoria por deficiência, ele não vai conseguir ter os requisitos. Ele pode tentar a aposentadoria por invalidez, mas daí também são várias regras. Ele vai ter que comprovar que na readaptação lá da empresa, ele não vai conseguir exercer outra função. Porque o que é para motorista de transporte coletivo, realmente ele não pode mais exercer a função, porque não pode motorista com visão monocolar, né? Mas tem o administrativo da empresa. É por isso que o INSS concede alta, porque ele acha que tu pode exercer outra função. Então, pensando pelo INSS, tu teria direito a trabalhar, tu teria condições de trabalhar em outro local da empresa. Mas a gente sabe que é difícil, né? Porque tu está acostumada, tu sempre trabalhou como motorista e de uma hora para outra, tu já está com aquela deficiência e tu vai ter que ser readaptado. Então, ele vai ter que tentar provar que não consegue nem na readaptação e pedir a aposentadoria por invalidez. Pois é, e não são todas as categorias que podem se readaptarem em um outro trabalho. Por exemplo, se o seu plano sempre foi motorista de ônibus, ele não vai se adaptar a trabalhar no escritório. É no administrativo, né? Fica quase impossível. Mas o INSS não entende isso. Na verdade, o INSS, para te conseguir, geralmente, uma aposentadoria por invalidez, tu tem que estar totalmente incapaz. Eu acredito que seja aquela pessoa tetraplégica. Ah, pois é. Está bem. A dona Regiane mora em Alça, na cidade de Alvorada. Ela diz que o programa é muito bom e dá os parabéns. Muito obrigado, dona Regiane. A senhora também tem uma vantagem muito grande, que fica nos assistindo aqui, não é? Não, obrigado. É um brinquedo meu com a senhora que eu desejo que fique sempre sentadinho aí assistindo o nosso programa. Meu marido tem 60 anos e 30 anos de contribuição. Ele é empresário do Simples e contribuiu com 11%. No meu INSS, diz que já pode pedir aposentadoria com 100% de pedágio. Isso é bom? Ele receberá menos que o salário mínimo? As contribuições de sempre foram até um salário mínimo. As contribuições dele foram sempre até um salário mínimo. E também tem tempo de quartel. Ele trabalhou, ele ficou no serviço lá do quartel um ano e meio, doutora. Sim, na verdade, ele tem 60 anos, não é? 60 anos. E 30 anos de contribuição. Nesse caso, mesmo ele tendo 60 anos, ele não conseguiria se aposentar hoje, porque precisaria 35 anos de contribuição. E ela disse que ele contribui sobre 11%. E o 11% só dá direito à aposentadoria por idade. Então, nesse caso, ele não vai conseguir. E, além disso, quando você contribui sobre 11%, o valor da aposentadoria sempre vai ser um salário mínimo. Não tem como ser um salário maior do que isso. Ele teria que ter, então, 65 anos? 65 anos ou 35 anos de contribuição sem contribuir pelo Simples. Ah, sim. Sem a contribuição, aquela do Simples? Dos 11%. Como contribuinte ali individual, não é? Ah, bom, então está bem. O senhor viu o mar, ele mora na cidade de Guaíba. Sou aposentado como motorista autônomo. Faço fretes para várias transportadoras. Gostaria de saber se as transportadoras podem continuar descontando o INSS na minha carta frete ou no comprovante de frete, o recibo, onde constam ali todos os descontos que são feitos. E daí, doutora? Sim. Quando você presta serviço para uma pessoa jurídica, mesmo você sendo aposentado, a empresa é obrigada a fazer o desconto do INSS. Porque, mesmo que ele não vá ter direito a um auxílio doença, ele está contribuindo para os outros, como eu já falei outras vezes aqui. Pelo princípio da solidariedade, é obrigatória a contribuição, independente de ser aposentado ou não. Eu mesmo trabalhei na prefeitura durante um tempo e contribuí, como se diz lá em São Gabriel, contribuir para nada, não serve para nada. Essa é a contribuição que eu fiz, ou serve? Depende, né? Eu já sou aposentado. Ah, não, mas deve ter contado no cálculo. Ah, bom, então tá. Doutora Regiane Rogéria Bueno. Eu sempre me engano aqui, troco o Regiane por Rogéria, o Rogério por Rogério. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem curtinho. É só o tempo da senhora tomar um golinho d'água e a gente já volta para mais um Consumidor em Pauta. Estamos de volta ao programa O Consumidor em Pauta e nós estamos aqui tratando de direito previdenciário. Estou conversando com a doutora Rogéria Bueno, que está dando as explicações para vocês sobre tudo o que acontece na área previdenciária. Por isso que eu sempre tenho aqui, isso eu posso me alegrar, porque eu sempre tenho comigo as pessoas que realmente entendem dos assuntos. Eu vou falar, eu vou fazer a pergunta aqui, as perguntas podem ser enviadas em primeiro lugar para o seguinte endereço. Vocês podem mandar para o nosso WhatsApp, que está aí na tela, ou então para o nosso e-mail, que também está aí. Todas as perguntas serão respondidas aqui no programa, embora a gente receba um número muito grande de perguntas. Às vezes demora um pouquinho, um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas a gente sempre vai responder as perguntas de vocês. Como a pergunta do Edson, por exemplo, trabalho em área insalubre como técnico em radiologia. Vou completar 25 anos de contribuição ano que vem e completo 46 de idade também no ano que vem. Vou ter direito à aposentadoria especial? Com esse tempo e essa idade, já posso dar entrada no meu pedido de aposentadoria? Pode ou não pode, doutora? Não vai poder. Não vai poder. Porque com a reforma previdenciária, nós tivemos muitas mudanças na aposentadoria especial. Antes, tu completava os 25 anos de trabalho em área insalubre, tu poderia dar entrada na tua aposentadoria especial sem o requisito idade. Agora, nós temos a regra de transição que tu tem que fechar os 86 pontos, que é somado a idade mais o tempo de serviço. Independente, ele pode somar também o tempo de serviço fora de atividade insalubre. Mas, pelo cálculo ali, ele só tem 71 pontos. Então, ainda ele precisa, para a regra de transição, atingir os 76 pontos ou a regra definitiva ter 60 anos de idade. E outra dificuldade que fizeram para a aposentadoria especial, que tu não pode mais transformar o período trabalhado em atividade especial, que, para homem, tu somava 1,4 de cada ano trabalhado. Agora, só até 2019 que ele pode transformar esse período, para conseguir somar esse tempo dos 86. Então, até 2019, ele consegue transformar esse tempo, que vai dar um pouquinho mais, mas, mesmo assim, ele tem que fechar os 86 pontos. Tá bom, então, como diz a doutora Rogéria aqui, o negócio do Edson, ele ir tratando de uma vez, de conseguir esse tempo aí, para poder se aposentar. A pergunta agora é de um anônimo. Trabalhei em um restaurante, o qual não assinou a minha carteira. Ganhei a reclamatória trabalhista. Isso conta para tempo de aposentadoria? É bom eu aceitar a aposentadoria 100% de pedágio? Tenho 60 anos e sou empreendedor individual. Tenho uma ferragem e contribuo com 11%. Fechou a contribuição em 30 anos de dois meses. E daí, doutora? Como é que é o nome mesmo? É uma pessoa anônima. Se for homem, nós, no mesmo sentido daquela anterior, né? Ele não tem os 35 anos de contribuição e também ele recolhe sobre 11%, que só dá direito à aposentadoria por idade. Então, ele teria que fechar os 65. Em relação ali, que ele falou que entrou com uma reclamatória trabalhista, também tem que verificar. Porque, assim, tem muitas pessoas que entram com uma reclamatória trabalhista pedindo vínculo de emprego e, na audiência, eles fazem acordo. O acordo para o INSS não é reconhecido, somente com sentença e as provas, para conseguir averbar esse tempo da reclamatória trabalhista lá no INSS. A próxima pergunta é de uma anônima também. Meu enteado faleceu em agosto de 2022, aos 29 anos. Não tinha 10 anos de contribuição e não contribuiu nos últimos dois anos. Deixou duas crianças de 4 e 6 anos. Ele trabalhava para uma empreiteira que está no nome da esposa e ela não consegue mais levar adiante sem ele. As crianças não têm nenhum direito. Os avós poderiam acionar a nora na justiça por não reconhecer, não recolher as contribuições? Temos vídeos, fotos e muitas testemunhas de que ele trabalhava na empreiteira. E daí, doutora? Infelizmente, os pais não vão poder entrar com essa ação, porque quem tem legitimidade, que seria uma ação de reconhecimento de vínculo, seria a esposa e os filhos. Só que a esposa é a proprietária da empresa, ela não vai entrar contra ela. Então, nesse caso, os avós não podem pedir esse pedido de vínculo para depois um reconhecimento do INSS? Me diga uma coisa, doutora, agora é uma pergunta minha aqui, eu fiquei curioso. Os avós têm algum direito de pedir o reconhecimento dos filhos, a guarda dos filhos, por exemplo? Só se eles comprovarem que a mãe não está, né, que isso já é outra, que a mãe não está cumprindo com as, não está, as crianças não estão em condições adequadas para ficarem sobre a guarda da mãe. Mas se não, não. Como é que é, Maria Lúcia? As crianças não teriam direito de receber alguma coisa? A mãe não tem direito, porque eles não contribuíram para o INSS, como eles nunca fizeram recolhimento das contribuições, para o INSS não gerou esse direito à pensão. Só se entrasse com a ação de reconhecimento de vínculo, que seria impossível, porque a mãe, que é a proprietária da empresa, ela não vai entrar com uma ação contra ela, porque vai gerar dívidas tributárias, né, de recolhimento de INSS, fora os outros impostos que deveriam ter sido pagos, recolhimento de FGTS, como um empregado comum. Então, vai ficar inviável isso. A pergunta agora é de um anônimo. Para uma aposentadoria de dois salários mínimos, qual o valor do INSS por mês? Isso para uma pessoa que é MEI. Novamente. O contribuinte do MEI, ele só pode fazer o recolhimento ali dos 5%, que é emitido uma DAS. Para fazer esse recolhimento para um salário maior, ele deve fazer uma contribuição sobre contribuinte individual de 20%. Além dessa contribuição do MEI. Pelo MEI, ele não vai conseguir contribuir sobre dois salários mínimos. A dona Marta, aqui de Porto Alegre, pergunta o seguinte, doutora. Completarei 62 anos no dia, no início de julho. No início do dia, no início de julho desse ano, vou me aposentar por idade. Tenho 26 meses, não, 266 meses de carência e 21 anos de contribuição. Tenho duas perguntas. Posso fazer o agendamento antes do dia 3 de julho? Quanto tempo, em média, o INSS leva para conceder a aposentadoria depois de analisar o meu pedido? E daí, doutora? Esse pedido antes, para fazer o pedido de aposentadoria por idade, ela não pode fazer o pedido antes do tempo. Porque, geralmente, os pedidos que são feitos antes do tempo são analisados pelo computador e ela vai ter uma negativa. Vai ter um indeferimento automático que vai bloquear ela e ela só vai poder fazer um novo pedido daqui 30 dias. O que eu aconselho para ela? Ela completou 62 anos hoje, amanhã ela faz o pedido via 135, né? Ou pelo canal lá do meu INSS, pelo portal do meu INSS. Ela não pode fazer antes do tempo, pode levar o indeferimento e ainda ficar bloqueada mais 30 dias. Então, siga os conselhos aqui do doutor e faça as coisas exatamente como tem que fazer. A pergunta agora é de um anônimo. Tive um acidente de trabalho e fiquei afastado da empresa, mas ganhei um pecúlio. Agora me aposentei e o INSS está descontando o pecúlio. Ele quer saber se isso está certo, doutora. Provavelmente sim, porque quando você tem um acidente, você tem direito a um auxílio-acidente, que não é acumulado com a aposentadoria. Então, o que deve ter acontecido? Ele ficou recebendo o auxílio-doença e fez o pedido da aposentadoria. A aposentadoria, a gente sabe que está demorando para ser concedida. Digamos que ele entrou lá em janeiro de 2021 e ele estava recebendo esse auxílio-acidente. E a recém ele recebeu a resposta do INSS concedendo a aposentadoria. O direito dele começou lá em janeiro de 2021, só que ele já também estava recebendo auxílio-acidente, porque o INSS não parou de descontar o auxílio-acidente enquanto estava analisando. Então, vai ser permitido esse desconto porque não pode ser acumulado auxílio-acidente com aposentadoria. A próxima pergunta é a dona Marta, e ela mora na cidade de Alvorada. Tenho 25 anos de contribuição rural e mais 13 anos de contribuição de carteira assinada. Vou completar 62 anos em julho deste ano. Quero saber se tenho direito à aposentadoria. Tem ou não tem, doutor? A princípio, sim. Só que ela vai ter que fazer toda a prova da atividade rural para conseguir somar com o tempo de contribuição urbano para requerer aposentadoria híbrida. Isso aí, aí termina a situação dela? Depende, vai depender da análise lá do INSS. Pode ser que ela tenha que levar testemunhas para fazer a comprovação do tempo rural lá no INSS. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta, que hoje tratou de direito previdenciário. Estive um prazer muito grande de conversar aqui com a doutora Rogéria Bueno, que estará conosco também no próximo programa, na próxima vez, que ela participara do programa de Consumidor em Pauta. Lembrando a vocês que esse programa vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. A todos vocês, muito obrigado e até lá. Legenda Adriana Zanotto Tchau.